Desperta, maiorba, desperta, vem ver a natureza acordar. Desperta, maiorba, desperta, vem ver a natureza acordar. Eu já reuni meu batalhão, quero ver a poeira levantar. Eu levantei a minha bandeira, já formei trincheira, vou guarnecer meu pessoal. Eu levantei a minha bandeira, já formei trincheira, vou guarnecer meu pessoal. Desperta, maiorba, desperta, vem ver a natureza acordar. Desperta, maiorba, desperta, vem ver a natureza acordar. Eu já reuni meu batalhão, quero ver a poeira levantar. Eu levantei a minha bandeira, já formei trincheira, vou guarnecer meu pessoal. Eu levantei a minha bandeira, já formei trincheira, vou guarnecer meu pessoal. Desperta, maiorba, desperta, vem ver a natureza acordar. Desperta, maiorba, desperta, vem ver a natureza acordar. Eu já reuni meu batalhão, quero ver a poeira levantar. Eu levantei a minha bandeira, já formei trincheira, vou guarnecer meu pessoal. Eu levantei a minha bandeira, já formei trincheira, vou guarnecer meu pessoal. Desperta, maiorba, desperta, vem ver a natureza acordar. Desperta, maiorba, desperta, vem ver a natureza acordar. Eu já reuni meu batalhão, quero ver a poeira levantar. Eu levantei a minha bandeira, já formei trincheira, vou guarnecer meu pessoal. Eu levantei a minha bandeira, já formei trincheira, vou guarnecer meu pessoal. Eu levantei a minha bandeira, já formei trincheira, vou guarnecer meu pessoal.